E o torcedor do Corinthians mandando o Cássio ir. O Cássio olha para o Mano, o Mano não olha para o Cássio e o Cássio fica no meio do campo. Não tem o Rio de Janeiro, ele vem o toque de cabeça! Gol do Corinthians! Bruno Henrique no golpe de cabeça! Aos 49 minutos de esse segundo tempo por todos os ângulos para você curtir! Agora chega tocando bola, Petro submeteu, Mendoza dominou. Onde está o Bruno Henrique? Dá tempo a girar e bater, agora não dá, só se arriscar de canhota, é o que ele faz! Chegou o Edel para o cruzamento, bola para dentro, toque de cabeça, pegou o goleiro do Galvão! Chegou o Edel para oito, mas não dá, só se deduz com produto! Chegou o Edel para o Sul! Chega o Edel para o S. Rodriguinho, Rodriguinho no faca, ele tá na área Chega bem o Corinthians, faca, derrola essa bola pra trás Bom momento pra Bruno Henrique, ajeitou, pé direito Gol Gol do Corinthians, do Henrique, um igual a final da Corinthians De 10, tem que sair da policia na perfeita, a bola sobre o futuro de um certo Tchau 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 Tchau